Pois é, essa é uma pergunta intrigante. Por que é tão difícil a gente fazer as mudanças que às vezes, há anos, a gente sabe que a gente precisa fazer em nós mesmos? E o fato é que primeiro você caminha e depois o caminho se abre, então é preciso confiar. O universo está sempre conspirando a nosso favor e essa confiança é fundamental para que essas mudanças possam acontecer. Oi, eu sou o Guilherme Almeida, tenho 33 anos e recentemente eu fiz algumas mudanças significativas na minha vida e eu gostaria de compartilhar um pouquinho disso com você. Eu morava em São Paulo, vivia aqui há três anos atrás, como a maioria das pessoas, trabalhando muito, correndo atrás do meu próprio rabo para pagar as contas no final do mês e gastando praticamente tudo que eu ganhava para preencher um vazio aqui do meu peito que só aumentava. Eu ganhava razoavelmente bem, tinha uma certa estabilidade, sou ex-publicitário, trabalhei por 10 anos nesse mercado, só que tinha uma coisa nessa equação que não fechava, que é eu estava extremamente infeliz. Além disso, eu vivia uma crise interna que eu via que eu estava alimentando um sistema nocivo não só para mim, mas como para o mundo todo. Em 2014, saiu um estudo que mostrou que no oitavo mês do ano a gente já tinha usufruído todos os recursos que a Terra podia nos fornecer em um ano. E alguns estudos já preveem que até o meio do século a gente vai estar consumindo o que três planetas podem oferecer em um ano. Isso foi uma das coisas que me fez tomar uma atitude e mexia muito comigo, saber que eu estava alimentando tudo isso. Eu olhava ao redor e via que tinha algo de muito errado nesse estilo de vida, mas eu estava tão imerso e identificado com tudo isso, que eu não via muitas saídas viáveis para o meu caso. E quanto mais o tempo passava, mais eu ia vendo menos sentido nesse estilo de vida insano, e mais ia crescendo uma vontade de largar tudo, de largar a vida na cidade grande, de largar meu emprego, a área de atuação, e morar num lugar mais próximo da natureza, onde eu pudesse me reconectar com a minha essência e ter mais tempo para mim. Mas o fato é que eu percebi que eu morria de medo de fazer essa mudança. Medo de como ia ser dali para frente, como eu ia me sustentar, o que as pessoas ao meu redor iam pensar. Então tinha uma resistência enorme em fazer a mudança que eu sabia que eu precisava fazer. Então eu que na época não tinha nenhuma orientação espiritual, busquei apoio e coragem em várias fontes espirituais, mestres espirituais, porque eu era bem eclético nesse sentido. O fato é que não importava de onde viesse essa ajuda, ela precisava ser verdadeira e precisava vir logo. Então eu fiz um curso de meditação pela arte de viver, e mesmo bem desconfiado de que eu não conseguiria meditar, eu fui fazer o curso e, para minha surpresa, eu não só consegui meditar, como eu vi que era uma coisa totalmente intrínseca do ser humano. É muito mais simples do que eu imaginava. Isso foi muito bom para mim naquela época, porque me ajudou a clarear muita coisa dentro de mim e tomar essa decisão com o coração mais leve. Então eu lembro que isso era, sei lá, outubro de 2013, eu cheguei para o meu chefe, que era um amigo meu na época, é um amigo meu, e falei, olha, eu posso ficar até o final desse ano e eu vou seguir outro caminho, que eu não sei, não tenho a menor ideia de como vai ser, nem me pergunta que eu não sei. Mas eu estava sentindo que eu tinha que atender a um chamado do meu coração. E eu fui. Então, em janeiro do ano seguinte, eu estava morando em uma comunidade alternativa no litoral da Bahia, na península de Maraú, chamada Piracanga. Era uma comunidade que tinha o foco no desenvolvimento do ser, que era o que justamente eu estava buscando. Claro que esse processo não foi algo simples. Embora muitas pessoas me apoiassem antes de eu tomar essa decisão, quando eu mostrei que era algo para valer mesmo, eu enfrentei muita resistência externa. E na época eu me senti sozinho, senti um fardo, mas o fato é que eu não estava em nenhum momento sozinho. Milhares de, no mundo inteiro, milhares de pessoas, milhões de pessoas estão enfrentando esse tipo de situação nesse exato momento. Então ninguém está sozinho, né? Muitas pessoas, por puro medo, pessoas queridas, muitos amigos próximos, até parentes, tiveram julgamentos precipitados, acharam que eu estava sendo muito radical ou ficando louco de fazer algumas coisas. Mas o fato é que eu realmente estava sendo radical, porque eu via que naquele momento eu precisava ser. Você não rompe paradigmas e programas mentais tão bem enraizados na nossa mente sem uma boa dose de radicalismo e força de vontade. Então foi o que aquele momento pediu. E eu lembro que na época eu virei 100% vegetariano, uma coisa que vindo de mim não era uma coisa esperada. E fiz várias outras mudanças que eu sei que geraram algum impacto e alguma resistência por parte de outras pessoas. E lá eu cheguei de coração aberto e bem, bastante entregue para esse propósito de me conhecer um pouco melhor e ir um pouco mais fundo nesse trabalho interior. E vivi um certo paradoxo, porque embora eu estivesse em um paraíso, externamente falando, físico, eu fui obrigado a passar por vários infernos dentro de mim e me confrontar com vários traumas que eu tinha, alguns conscientes, outros que eu nem sabia que eu tinha. E iniciei um trabalho muito intenso de perdão. Perdão aos meus pais, aos meus irmãos, esses relacionamentos, mas principalmente a mim mesmo. E embora eu ainda esteja com esses processos todos em aberto, e vamos continuar, foi a coisa mais libertadora que me aconteceu. Depois de anos, sentindo que a minha vida estava paralisada em várias áreas, eu senti que a vida andou em todos os sentidos. E hoje ela é muito mais fluida. E natural. E é assim que é. Aí depois disso, eu resolvi sair de Piracanga, fechar um ciclo lá. E, bom, já tinha vendido carro, vendido um monte de coisa que eu senti que não precisava mais. E isso me possibilitou fazer uma viagem para a Ásia de cinco meses, né? Eu e minha companheira. Que terminou num retiro de mais de 40 dias, um retiro na Índia, com o líder humanitário, Chibi Prembaba. Que foi um outro momento onde a gente conseguiu ir até um pouco mais fundo nesse olhar interno. Foi também um divisor de águas nesse processo todo, assim como morar em Piracanga. E depois disso, a gente voltou para o Brasil e sentiu que um ciclo muito intenso estava se fechando. E aí a gente foi obrigado a olhar para uma coisa que fazia já um tempo que a gente não parava para olhar, que é planos para o futuro, né? Então a gente ponderou o que a gente gostaria, que momento a gente estava e decidiu que a vida na cidade grande já não fazia mais sentido para a gente naquele momento. Então, ok. Então o que a gente precisava fazer? A gente precisava morar em alguns lugares que a gente julgava serem os lugares que a gente gostaria para experimentar como seria. E foi o que a gente fez. A gente foi para a Chapada Diamantina, moramos lá por alguns meses. É um lugar incrível, né? Mas ainda não era lá. Depois fomos para Florianópolis, moramos no norte do Paraná, que é a cidade da família dela. E agora a gente está em direção à Chapada dos Viadeiros. A gente vai ficar dois meses lá no Mashham, do Prembaba, que é esse líder humanitário, voluntariando lá e aprofundando esse olhar interno que é o nosso foco no momento. Eu sei que eu mudei muito em relativamente pouco tempo, tanto internamente quanto externamente. E sei que isso gera um certo impacto nas pessoas que eu acabo reencontrando, até pelo retorno que eu recebo. E um impacto, não sei se não interessa se positivo ou simplesmente o impacto, mas geralmente um impacto intrigante, né? Porque realmente muita coisa mudou. Mas o fato é que às vezes eu percebo algumas pessoas estagnadas no mesmo lugar onde elas estavam da última vez. E às vezes até piora, às vezes se emaranhando ainda mais nessas correntes mentais ilusórias que impedem a gente de tomar as atitudes que a gente precisa tomar. Que o nosso coração está pedindo para a gente tomar. E é só por isso que eu estou vindo aqui, me expondo e compartilhando um pouco do meu processo com você. Eu quero inspirar as pessoas a se libertarem. Assim como eu sou inspirado, fui, sou inspirado diariamente por pessoas incríveis que me ajudaram muito e eu sou eternamente grato. Então, isso é o que me move agora. Eu quero trazer para o mundo o que eu tenho de melhor. Eu quero trazer para o mundo meus dons e talentos. E eu acho que o mundo está precisando disso. O mundo está precisando que todos nós possamos trazer para o mundo nossos dons e talentos o nosso melhor. Porque todo mundo tem esse tesouro guardado para compartilhar com o outro. E é isso, eu agradeço por você estar me dando essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu caminho com você e que ele possa inspirar o seu caminho e que depois o seu caminho possa me inspirar a dar outros passos que eu, com certeza, venho dando e preciso continuar, a caminhada continua, né? Então, gratidão e até a próxima! E eu sinto de te amar Pode ainda faltar muito Pra esse copo esvaziar Mais um dia solto tudo Morro gota nasce o mar Pai, desperta no meu coração Pai, me leva na dor